Alô Célio de Castro Alô BH Vamos com o Célio que é continuidade Célio Como o vice foi perfeito E agora por direito Vai poder mostrar Pra toda BH O que é ser um doutor perfeito Pra toda BH O que é ser um doutor perfeito É com Célio que eu vou botar no doutor É com Célio que eu vou botar no doutor Doutor BH Sabe de tudo, conhece a cidade Alô BH Vamos com o Célio de Contiguidade Célio Como isso foi bem feito E agora por direito Vai poder mostrar Pra toda BH O que é ser Um doutor prefeito Pra toda BH O que é ser Um doutor prefeito É com o Célio de Contiguidade Eu vou botar no doutor É com a frente que eu vou botar no doutor É com o Célio de Contiguidade Eu vou botar no doutor É com o Célio de Contiguidade Eu vou botar no doutor É com o Célio de Contiguidade 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 É com o Célio de Contiguidade